Opa, aqui é o Luca e no LucaFDog de hoje a gente vai falar sobre lugares para fotografar pets, exatamente, para você que quer entrar no mundo da fotografia pet e ser reconhecido na sua cidade ou na sua região, beleza? Quais são os locais para fazer fotos com animais? Na verdade pode ser em todos os lugares em que eles podem entrar, né? Então você pode me dizer, Luca, então qualquer lugar, seja pela praça, parque, hospital, hospital depende, tem hospitais que permitem e tem hospitais que não permitem. Os cães podem entrar quando eles são chamados que a gente chama de cães de assistência, que são cães que prestam, digamos assim, um trabalho. Eles podem ser cães terapeutas, eles podem ser cães ouvintes, eles podem ser cães que auxiliam a trabalhos de fisioterapeuta, então esses cães eles passam por um treinamento diferenciado que leva tempo, existem aqui no Brasil, a gente inclusive já trabalhou como voluntário numa das ONGs que trabalham treinando cães de assistência e a partir do momento que eles passam por esse treinamento e são aprovados, né? Daí depois disso eles ainda passam por um teste de saúde, então você não pode entrar num hospital se o cachorro não tiver treinado para isso e nem tiver todos os requisitos. Também tem alguns lugares que seria muito legal de fazer foto como reservas, só que também não dá, né? Não pode levar os cães para essas reservas, né? Elas têm restrições, tanto de acesso para a pessoa, então é legal que vocês vejam, quanto inclusive de pets. As reservas que são mais restritivas, elas não têm acesso aos cães, eles não podem entrar lá, justamente por duas questões, os cães eles podem entrar lá como caçadores, que eles são realmente cães, eles são caçadores, então eles podem vir a caçar a fauna nativa que se encontra ali na reserva, como eles também podem ser vetor de doença para esses animais, então eles podem ir ali e defecar ou urinar e através desses dejetos eles podem deixar ali doenças que são transgressíveis para alguns animais silvestres. Então por conta desses dois fatores, os cães no geral não são permitidos dentro de unidades de conservação. Reservas, parques, tem vários tipos de unidade e no geral nenhuma delas é permitido acesso de animais domésticos. Isso claro, mesmo com coleira, né? Não importa, ele entrando lá já é um problema. Essas mais restritivas, nem o animal não pode realmente estar lá dentro. Há unidades que são mais abrangentes, que inclusive existe aqui perto, em alguns locais que são as florestas nacionais, por exemplo, que você pode ir lá e fazer até um piquenique. Nesses locais alguns têm acesso liberado para animais, desde que estejam na guia, mas tem que ser conversado. E mesmo assim, florestas nacionais no geral também não é permitido, mas tem unidades que são mais abrangentes e essas sim podem ter acesso. Então é legal que se você quiser levar dentro de uma unidade de conservação, você entra em contato com o gestor daquela unidade para saber quais são as restrições. Se elas são unidades muito restritivas, o PET não pode entrar nem na guia. E além disso, também existem locais onde não é permitido mesmo entrar por conta de regras, sei lá, algum tipo de igreja, algum tipo de lugar sagrado para algumas religiões, enfim, não é permitido. Ou por conta de regras mesmo locais políticas, né? E tem alguns lugares onde eles até cobram para você poder fazer ensaios, como tem um parque em São Paulo chamado Bulimax, na região ali do Monobi, em que você precisa agendar o ensaio e além disso também precisa pagar uma taxa, né? Agendar e pagar uma taxa para poder fazer ensaios lá, tá? Porém, existem lugares que a gente espera que a gente acha que não pode, mas pode, tal como alguns bares e restaurantes em que eles são pet-friendly. Então você pode realmente levar o pet lá e fazer uma só. É claro que basta você só chegar lá, conversar, falar que vai fazer um ensaio e tudo mais. Eu acho que tudo é muito bem conversado e são lugares diferentes que podem gerar ensaios bem legais com fotos que realmente chamam a atenção, que tenham destaque, tá? E além disso também existem os lugares mais óbvios, né? Como parques, praças dentro de casa, num quintal da sua casa, enfim, algum centro de treinamento, alguma área pet em algum parque também. E também os famosos estúdios, né? Onde a gente leva os cães para um local realmente mais fechado, né? E que a gente consegue fazer essas fotos com eles. E qual a importância de escolher o local? Existem três principais motivos de escolher bem o local das fotos e a importância disso, né? O primeiro deles é o comportamento do pet, né? Se ele é um animal sensível, né? O que pode acontecer? Ele vai chegar no local e ele vai ficar meio acuado, vai ficar meio amuado, ele não vai ficar muito bem, tá? Além disso, né? Pode ser que o local seja cheio de gente, né? Então quanto mais pessoas, mais isso pode gerar nele mais receio ainda, né? Porque além do local ser diferente, ainda tem pessoas diferentes. Então tudo pode deixar ele realmente menos à vontade, né? Então ele não vai ficar na sua melhor expressão, né? Então se você quer realmente fazer fotos bem legais, realmente fotos de destaque, isso vai ficar muito difícil quando o cão não está muito bem, ou o gato, no caso, você deve ele ir para fora para fazer essas fotos, né? Outras coisas que também podem acontecer, barulhos, né? Imagina que está acontecendo um jogo ali perto ou está acontecendo algum tipo de festa. São outras coisas também que podem assustar eles. Também falei pessoas. E outra coisa que também pode acontecer muito são outros animais, né? Eles estão ali, eles sabem que tem outros animais por perto e eles podem realmente se incomodar e ficar muito alerta, né? Realmente não ficarem à vontade para poder fazer esse ensaio porque eles sabem que pode vir algum tipo de ameaça atrás deles, né? Então é uma situação que a gente precisa tomar muito cuidado para animais sensíveis, né? Então por isso que é muito importante que a gente pense na questão do comportamento deles, tá? Além disso, tem também quando algum tipo de parque ou algum tipo de local tem algum animal menor, né? Alguma presa desses animais que eles são caçadores, né? Como aqui no Brasil não tem muito esquilo, né? Mas pode ter algum tipo de passarinho, enfim. Algum tipo de animal que pode gerar esse instinto de caça muito grande neles e eles vão ficar muito dispersos. Vai dificultar muito o seu ensaio. Tem uma vez que eu fiz um ensaio no Canadá e lá tem muito esquilo. Então a gente foi para uma parte do parque onde tinham menos esquilo para a gente poder fazer a foto. Porque senão o cachorro não ia ficar parado, ele não ia prestar atenção e o ensaio ia ficar muito mais difícil, tá? E também algumas situações em que a gente sabe que o pet gosta de alguma coisa e a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. Tal como o ensaio que também foi feito quando tem algum lago, algum rio e esse pet gosta muito de água, né? Muito provavelmente cachorro gosta muito de água e ele vai realmente se molhar, enfim, vai bagunçar tudo. Essa aqui foi uma situação bastante interessante em que eu estava fazendo um ensaio dentro de um parque, né? E a gente sabia que o cachorro gostava de água, tá? Então a gente, a todo momento, a gente tentou para que ele ficasse meio longe da água porque a gente sabia que qualquer coisa que pudesse acontecer ele podia pular lá porque ele gosta muito. Mas aconteceu que em algum momento alguém acabou jogando um frisbee, né? E o frisbee acabou caindo perto da água. A hora que ele pegou perto da água, ele pegou ali e já pulou na água e ficou todo molhado até o final do ensaio, né? Então aqui eu te vou mostrar, olha aí. Aqui depois dele ter pulado no lago, né? Ele ainda fez mais fotos porque ele estava ótimo, né? Para ele, realmente, isso não faz a menor diferença. Na verdade, era até bom, né? Porque ele gostou bastante. A gente ainda fez essa fotinha aqui dele subindo na árvore. E foi um belo ensaio, né? Que fui e fechou muito bem. O problema, na verdade, aqui é para o tutor que teve que levar ele no carro todo molhado. O segundo motivo é o planejamento, né? Você vai realmente, quando você vai fazer o ensaio, você precisa planejar como é que ele vai acontecer. Qual a distância que você é da sua casa até esse local, né? Caso seja um ensaio externo, né? Você vai de carro? Você vai de transporte público? Como é que vai ser isso, né? Então é muito importante que você saiba aonde vai ser o local que você vai escolher para o ensaio, junto com o tutor, é claro. É como é que vai ser isso, né? E outra coisa, né? Se você for de um transporte público, toma cuidado também com o quê? Com a segurança do seu equipamento. que a gente sabe que não são coisas baratas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Tem também quanto ao local que você vai escolher, que você planeje para que ele tenha uma boa diversidade de microambientes. O que isso quer dizer, né? Você vai chegar lá e você vai ter uma boa variedade de locais para fazer foto, porque senão o que pode acontecer, você chega lá e você usa apenas aquele local onde tem um banquinho para poder fazer a foto. Então você faz, sei lá, 100, 200, 300 fotos, no mesmo banquinho. Por quê? Porque todo o resto não é legal. Então quando você tem uma diversidade maior, tudo fica mais fácil para você, você consegue fazer uma boa, uma melhor validade das suas fotos. Tem também as situações onde você vai fotografar na casa do pet, né? E pode acontecer, e na verdade o que é muito comum, que essa casa seja muito pequena. E eu tenho até uma situação que é o que eu queria contar agora. Esse aqui foi o ensaio em que eu fiz na minha própria casa, né? A minha casa que talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, mas não é uma casa muito bonita, né? A gente... E aí está uma das grandes... Um dos grandes méritos para fazer esse ensaio, né? Foi fazer essa casa não tão feia, tá? E aí a gente escolheu algumas partes da casa, tá? E vou mostrar aqui só algumas, né? Mas o mais importante aqui nesse caso é que eu só podia utilizar lentes grande-angulares. Por quê? Porque a casa é pequena. E essa é a realidade de muitas casas. Então, mesmo aqui, mesmo eu longe da... da porta do quarto. Na verdade, eu estou bem encostado aqui na parede, né? O que também não é uma grande distância. Eu tive que usar uma grande angular para conseguir enquadrar tanto a minha esposa como a cachorra pulando na cama como o cachorro também olhando essa brincadeira. Então, a gente fica realmente bastante limitado, né? Quando a gente depende de poucas acidentes. Isso quer dizer que o ensaio vai ficar bom ou ficar ruim? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que a gente vai ficar limitado a essas lentes. E tudo bem que se for o seu estilo, né? Mas caso não seja, você vai precisar realmente aprender ou se adaptar. E além dessa foto, ainda teve uma outra que eu quero colocar. Olha só. Aqui também. A minha cozinha também não é uma grande cozinha, mas é uma cozinha industrial. Também não é uma cozinha grande, né? Então, a gente teve que escolher aqui um dos locais da cozinha, né? Uma pequena parte da cozinha ali em que eu sei que essa cachorra ela gosta de ficar levantando. Ela é uma pitbull bem pequenininha, né? E eu sei que ela queria levantar, então eu aproveitei ali a luz da janela, tá? Pra poder pegar. Também foi com uma lente grande angular. No caso aqui, eu tava utilizando tanto a outra foto como essa foto. Eu utilizei uma 24mm num corpo, né? Num corpo APS-C. Pra quem não sabe, o corpo APS-C não é. É aquele corpo, né? Que é aquela câmera com sensor menor. diferente de uma full frame que é um pouquinho maior, né? Então, já foi um pouquinho mais cortado, tá? Mas nada impediu de fazer ótimas fotos. Pelo menos eu gostei muito dessas fotos. O terceiro grande motivo que eu acho que vocês estavam esperando, na verdade, é a composição. Exatamente. A composição na sua foto depende muito do ambiente. Não só do patch que é que você tá fotografando. Tem também o ambiente que vai compor essa sua imagem, né? O que vai atender? Vai ter um rio? Vai ter um lago? Vai ter uma árvore? Vai ter só o chão? Você vai fotografar ele perto que mostra o céu? Enfim, né? Tudo isso importa muito, tá? E além disso também, além dos elementos, né? Que você vai colocar, né? Do local. Imagina aqui um parque vai ter árvore. Vão ter muitas árvores. Talvez um riachinho, né? Enfim. Diferente de uma cidade onde vai ter estrada, vai ter semáforo, vai ter, enfim, muitas pessoas, né? São coisas que você vai precisar pensar na hora de fazer essa composição. E também, realmente, as cores, né? O local, ele vai ser mais cinza, ele vai ser mais verde com a cor marrom da madeira, vai ser mais azul, caso seja na praia, né? Um azul ou a cor da areia. Enfim, todas essas cores você precisa pensar na parte da composição e também os elementos que vão compor a sua foto, né? Caso você vá fazer a foto, sei lá, em uma plantação, tal como eu fiz, é preciso pensar em tudo isso. Esse foi um ensaio muito interessante que eu fiz foi num campo de trigo, né? Campo de trigo e pensando nisso, eu comecei já a pensar, na verdade, antes mesmo de fazer o ensaio, eu já comecei a pensar como seria ele. Por quê? Porque eu já sabia que o campo de trigo ele ia ser dessa cor, né? Dessa cor mais amarela, mais pastel. E o céu, azul, né? Fazendo uma combinação, uma harmonização muito boa, muito boa mesmo. e aí, por acaso, o cliente, ele era um pastor alemão. E aí, isso casou tudo muito bem, né? Porque o pastor, esse pastor alemão, com o pastor alemão cinza, né? Por acaso vocês não conheçam, ele tem essa pelagem um pouco mais escura com tons de marrom, né? Então, tudo isso combinou muito bem, né? Eu acho que casou extremamente bem, sem falar que ele é um cão mais escuro, né? E como tudo é mais claro por conta da luz do sol, né? E também por conta do cedo dia, ficou realmente muito legal porque ele ficou muito bem contrastado, né? Então, ou seja, a composição, tanto de cores como do local, né? Como assim, um local bem amplo, deu muito mais destaque pra ele, né? E a foto começou a chamar muito mais atenção. Então, essa foto, quando vai pro feed, quando ela foi pro feed, na verdade, ela chamou muita atenção. Além dessa daqui, tem uma outra também, que eu vou pegar aqui. Olha aí. Aqui, na verdade, ela é muito parecida. É o próprio cachorro, né? O Koda, com o irmão dele, o Gara, tá? O mesmo local, as mesmas cores. Aqui, ela tá um pouquinho diferente, né? Caso você tenha percebido lá. Ela tinha muito desfoque, né? Tanto do trigo como do fundo. E aqui, não. Aqui tem mais textura, né? Dá pra ver como dá pra ver mais mais claramente, né? O trigo, né? Ainda assim, eu achei que combinou tão bem quanto, porque, mesmo com mais contraste no trigo, ainda assim, o maior contraste, né? O que chama mais atenção nessa foto são os dois cachorros aqui. Enfim, é uma foto que eu gosto muito. Então, na hora de compor a sua foto também, isso é algo muito, muito importante. E existem vantagens em você saber escolher o local exato do seu ensaio, tá? A primeira é que você vai conseguir uma expressão melhor do seu pet. É, eu sei, vou continuar. Você consegue uma expressão melhor do seu pet, porque você, levando ele pra um lugar legal, né? Como eu já falei no primeiro ponto, vai ser um lugar legal pra ele e ele vai ficar melhor. E se ele ficar melhor, ele vai dar uma expressão melhor pra gente na foto. Então, ele vai ficar mais feliz, ele vai ficar mais tranquilo pra foto. Uma outra questão também é que você vai estar mais disposto. Em que sentido? Se você souber que esse local não é muito longe da sua casa, o que vai acontecer? Você vai ficar menos tempo nesse transporte e vai chegar lá mais disposto, com mais vontade, com mais ideias, enfim, vai ser tudo melhor. E esse é um outro ponto muito positivo também. Além disso, também, evitar inconvenientes, né? Como eu já falei do seu equipamento, você pode ser roubado, né? E isso acontece mesmo, tanto que muitos fazem seguro dos seus equipamentos. E também, né? Você sabendo aonde está esse lugar, você sabe que tipo de cães frequenta esse lugar e tudo mais, você pode fazer o quê? Você pode evitar uma briga, né? Porque nada vai ser tão triste, né? Tanto quanto a gente está fazendo um ensaio e acontece uma briga, né? Ou algo, enfim, pode acontecer coisas piores, mas uma briga realmente é algo muito ruim que pode acabar com o total clima do seu ensaio, né? Então, você vai ter uma expressão melhor, você vai estar mais disposto para esse ensaio, você vai evitar esses tipos de inconvenientes. E outra coisa, você também vai poder escolher os equipamentos certos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for fazer um ensaio em um local realmente muito amplo, você pode usar diversos tipos de lentes, né? Caso você vá fazer esse ensaio em um lugar pequeno, vai ser muito mais difícil. Assim, você vai conseguir unir o local com a sua composição e você vai ter uma foto de muito mais destaque independente do local que seja. E os locais, eles se dividem em dois tipos, em interno e externo. Os ambientes internos, eles são normalmente tal como a gente está aqui, né? Em um local fechado, né? Onde existem barreiras físicas. O que isso quer dizer? Existem paredes ou existem algum tipo de barreira realmente, de um algo físico que vai bloquear tanto a gente passar como também a luz, tá? Muito provavelmente esse é o caso mais comum. Isso vai dificultar além da luz, como eu falei, a nossa movimentação, né? A gente não vai conseguir se movimentar muito. Aqui mesmo a gente está em um lugar pequeno, a gente tem uma limitação de movimento e também de locais para fazer essa foto, tá? E o mais importante, né? Na verdade, o mais importante da fotografia é o quê? A luz. A luz vai ter mais dificuldade de entrar, né? Ainda mais nas casas comuns aqui do Brasil que são de alvenaria, também tem algumas de gesso. O que acontece, né? Realmente fica muito mais difícil de entrar a luz, né? Enfim, e aí a gente tem que se programar para onde vai entrar a luz. Então, você vai entrar a luz pela janela, a gente se programa pela janela. Se a luz vai entrar pela porta, a gente se programa pela porta. E por maior que seja esse local, né? Seja uma casa ou enfim, seja até realmente um pequeno galpão, né? Enfim, existe um limite, né? De movimentação, tá? Resumindo, a parte boa, né? É que a gente, quando vai fazer foto nesses locais, a gente mantém eles seguros. E por quê? Porque eles não vão fugir, né? Eles vão estar aqui no local que a gente está, que a gente está junto, a gente vai estar de olho neles, eles não vão fugir, eles não vão, não vai aparecer algum outro tipo de animal para poder realmente criar uma situação mais difícil, né? Então, é a parte boa, né? Grande, é que a gente tem mais controle deles, né? Então, realmente, é muito legal nesse sentido. A parte ruim, realmente, é o que eu acabei de falar, que é a iluminação, né? O local, ela fica um pouco comprometida, tá? Porque depende de portas e janelas. A não ser caso, imagine que essa casa, ela seja toda de vidro, mas quantas pessoas moram em uma casa toda de vidro, né? Realmente, é muito mais difícil. E por conta também do espaço, né? Por causa do espaço, a gente tem uma limitação de lentes que a gente vai usar e de fotos que a gente vai fazer. A gente não vai conseguir fazer uma foto com matéria objetiva, porque a hora que a gente colocar uma matéria objetiva, a gente vai de cara fechar basicamente só no rosto, né? Só no olho do cachorro e não vai conseguir fazer mais nada, né? Teve um ensaio que eu fiz que foi muito legal dentro de casa e eu vou contar um pouquinho sobre ele. Esse ensaio aqui que eu queria comentar em que foi feito dentro de casa e como vocês podem saber, dentro de casa, ou pelo menos a maioria das casas, elas não têm muita iluminação, porque depende muito de janelas e de portas. E dependendo, se for uma casa mais antiga, as janelas muitas vezes não são muito grandes, né? E, enfim, a gente fica dependendo muito de portas, tá? E quando o local é muito escuro, fica muito difícil pra gente fazer foto, né? Porque tanto a nitidez como a composição, enfim, a iluminação é fundamental pra sua foto, tá? E aqui, o que foi feito, né? Que foi dentro de casa, na verdade, foi aqui mesmo no escritório, aqui nessa porta, aqui, ó, foi aqui nessa porta que eu fiz essa foto, né? Em que eu usei a porta, eu deixei a porta aberta, então entrou luz pela porta e pegou ela aqui de lado, né? Então foi feito bem aqui, ó, tá certinho? Foi feito bem aqui, eu abri a porta e pegou ela de lado, assim, iluminou muito bem. Por quê? Porque aqui é muito escuro, né? Então a única fonte de luz natural era essa e eu acho que o resultado, enfim, em sim, ficou muito legal. Tem uma outra foto que eu quero mostrar dela? Ah, aqui. Essa aqui foi na sala, né? Que tem a mesma ideia, tá? Só que aqui, diferente da porta, né? Aqui o caso foi a janela, né? Que tava tendo uma luz muito forte, tava iluminando ela, em parte, dando bastante relevo pra ela, né? Dá pra você ver com a foto que tem bastante relevo. E ela quer até um sorte de mistério, né? Mostrando aqui, ó, uma parte totalmente toda escura. E também temos os ambientes externos, exatamente, são aqueles ambientes em que podem ou não ter barreiras, né? Imagina um local externo que tenha barreiras. Pode ser um pequeno campo, né? Um campo de futebol, pode ser uma área pet que tem a sua parte totalmente aberta, mas tem as suas limitações somente pra eles não fugirem, né? Enfim, existem locais em que eles são externos, né? Mas eles têm as suas limitações de espaço. E também lugares onde realmente não tem essas limitações, essas barreiras, como também uma plantação. Esse aqui é um excelente caso, um excelente caso de uma foto feita em um lugar externo e sem nenhuma barreira, né? Não tem nenhuma forma da gente controlar ele caso, aqui no caso, o cachorro Albert, caso ele fuja. E a gente sabe, né? Dependendo de caso a caso, né? Mas na grande maioria não é muito confiável, né? Que a gente deixe ele sem guia. Eu realmente sempre indico que a gente coloque guia nos cachorros. Nesse caso aqui, você pode dizer, Luca, você tá me falando isso, mas esse cachorro aqui, pelo que eu tô vendo, ele está sem guia. E na verdade, ele está com guia. Aconteceu que eu retirei a guia na edição, tá? Tem uma guia aqui de uma pessoa segurando ele e essa pessoa não aparece, né? Porque eu também tirei na edição, porque, enfim, né? Porque não faria muito sentido deixar ela aqui. E por que eu tô falando isso? porque quando a gente não tem uma segurança do local, a gente precisa ter alguma forma de cuidar deles, né? E uma forma de cuidar deles pra que eles não fugam, pra que eles não fizessem nenhum tipo de acidente, é que a gente coloque uma guia neles, né? E aqui no caso eu coloquei e olha só como dá pra tirar e o resultado fica bom. Beleza? No ambiente externo, a luz natural, ela vem diretamente pra gente. O máximo que pode acontecer é aparecer uma nuvem, né? que vai fazer realmente um efeito mais suave pra luz, mas no geral essa luz ela vem diretamente e ela depende da angulação de acordo com o horário que ela vai vir. E também da cor, né? Que ela vai vir pra gente. A gente sabe que no começo do dia e no final do dia ela é mais alaranjada, né? E o que a gente pode fazer, né? Diferente de uma luz artificial que a gente mesmo modela numa luz natural, o que a gente pode fazer é a gente pode modificar ela com alguns modificadores. Tem um vídeo no canal explicando como fazer isso. Se chama Fotografando no meio-dia. Vou colocar aqui no card. Resumindo, a parte boa de um ensaio externo, né? É que você tem mais espaço, enfim, você tem muito mais opções de fazer as suas fotos. E também a luz, ela realmente é muito mais abrangente, né? Você não fica precisando de muita luz porque ela é muito mais abrangente pra você conseguir trabalhar. E você também consegue modificar ela tal como eu falei. E a parte ruim que vai dar conta se realmente aparecer algum animal, algum tipo de situação, enfim, pode começar a chover, pode começar a cair raio, enfim. Podem acontecer diversas coisas que põem em risco a saúde tanto do pet como também do fotógrafo e do tutor. Pra você, quais são os melhores locais para fotografar? Top! Existem três lugares, top três lugares que eu acho que são excelentes pra poder fazer a foto. Eu vou falar do final pro melhor, né? do terceiro até o primeiro. Lembrando que isso vale pra minha experiência, né? Tipo, dos ensaios que eu fiz, tá? E que eu sei que esses lugares muitas vezes eles vão me proporcionar fotos, né? De um ensaio realmente muito melhor com fotos de destaque e com trabalho realmente que mostre um trabalho bem legal, tá? O terceiro que eu vejo que é um dos melhores é o estúdio. E por quê? Porque ele alia diversas coisas boas. A primeira é a segurança, né? A gente vai estar com o animal em algum lugar, né? Totalmente fechado, totalmente cercado, totalmente protegido de interpéries, de outros animais, de qualquer tipo de situação. A gente vai facilitar também a questão de fazer o ensaio, né? Porque são menos distrações pra ele. Enfim, a questão da segurança do pet é algo que a gente sempre tem que estar muito esperto, né? E uma foto em estúdio muitas vezes, eu acho que em 99% dos casos, é um lugar extremamente seguro pra eles, é um lugar preparado pra eles, tá? Então, a primeira parte da segurança, a segunda é o conforto que pode acontecer desse local realmente ficar um pouco quente, né? Por conta da estação, tá? Então, tendo ali um ar-condicionado ou um ventilador já é bom o bastante. Lembrando que tem algumas raças que elas sofrem muito mais de calor, né? Por conta da sua expiração, né? Os bracocefáricos, né? Eles, em si, eles têm uma expiração um pouco mais difícil. Então, eles têm mais... Pra eles, isso é muito mais importante comparado com alguns outros... Com algumas outras raças de cães. Tá? Então, a segurança, o conforto e também tem algo que pode parecer besteira, mas quando a gente está dentro de um estúdio e você controla a luz, você controla o fundo, você tem toda a sua imaginação liberada pra você fazer qualquer coisa, tá? Você não depende de algo específico. Você mesmo monta tudo. Então, você pode fazer qualquer tipo de foto, tá? Praticamente. Mesmo estando em um local menor, né? limitado, entre aspas, né? Você consegue fazer um excelente trabalho. Tal como nesses dois exemplos que eu quero falar aqui. Olha só! Dentro de um estúdio, tudo pode acontecer. E você pode criar qualquer cenário, qualquer situação. Olha só essa foto, né? Eu fiz num estúdio bem improvisado, tá? E foi basicamente da minha cachorra plano. Não foi em um lugar grande, né? E eu fiz a plano. Deixa eu só aqui mostrar como é que é a foto... A foto realmente. Olha só! O pano tá mal colocado. Tem uma caixa pra ela pular. E tudo isso a gente consegue fazendo aqui depois numa edição, né? Mais pesada, tá? Ainda assim, ainda assim, né? Num lugar pequeno, com duas luzes aqui, né? Dá pra fazer uma foto, na verdade, bem diferente, né? Vamos ficar dessa forma. E por quê? Porque quando a gente faz foto em estúdio, né? A nossa iluminação não tem limites. Na verdade, em qualquer lugar, a nossa criatividade, né? Ela não tem limites. Mas quando a gente tá ali no estúdio e a gente tem um local pequeno, né? E com, sei lá, com luz e só isso, ainda assim, é possível fazer coisas realmente bem diferentes do que a gente pode esperar. Além dessa foto aqui, né? Como eu já mostrei, tem também essa outra aqui, né? Que foi feita aqui em casa também, tá? Com meu gatinho e uma abóbora. Essa abóbora é de verdade, tá? Eu mesmo copiei essa abóbora. Eu fiz até uma live mostrando como é que eu fiz essa foto. Caso você não tenha visto, é só procurar no meu canal. E, enfim, né? A abóbora eu mesmo copie e aí eu fiz o gatinho olhar pra dentro e ainda olhar pra você ali com essa abóbora pegando fogo, né? Um caça-pão, né? Um bafo de fumaça. Então, ou seja, né? Mesmo isso em um lugar pequeno, né? E limitado com luzes e elementos, né? E itens, acessórios também, caso você queira colocar acessórios no patch, né? É possível, né? E a gente... E a nossa... A nossa criatividade ela realmente nunca tem... Ela não tem limites. O segundo melhor local é uma floresta, né? Dos lugares que eu já fotografei. É um dos lugares mais legais de fotografar muito, muito por conta da beleza do lugar, né? É um lugar realmente muito bonito. A gente tem muito espaço pra poder fazer a foto, né? E a gente tem também uma grande diversidade, né? De fotos que a gente pode fazer. O animal se sente muito bem, né? Ele tá muito próximo da natureza. Então, assim... Pra espaço é muito bom. Pra composição também é excelente, né? Dependendo da luz que você estiver ali trabalhando, enfim... Ainda assim, fica muito legal da forma como você vai fazer como você vai encaixar esses elementos pra poder fazer essa foto. E, assim... Tem umas situações que você precisa realmente se... se precaver, né? Que elas são a guia, né? Você precisa manter eles seguros, né? Porque pode acontecer alguma coisa, pode aparecer algum bicho, pode aparecer trocar... Pode acontecer alguma coisa que vai... Que vai... É... Assustar eles, né? Então, se a gente mantém essa guia, realmente fica muito mais fácil pra gente, tá? Controlar realmente... É... Isso muito por conta da segurança deles que a gente quer... Que a gente quer preservar. Teve um ensaio que eu fiz que eu queria comentar realmente que ele foi muito massa. Eu vou mostrar as fotos aqui e falar um pouco sobre ele. Esse ensaio aqui foi um dos mais marcantes... Um dos mais marcantes e um dos que eu mais gostei de fazer nos últimos tempos. Né? Que foi um lugar realmente muito lindo, né? E fazer ensaios em florestas... Ainda mais florestas temperadas, né? O que a gente, infelizmente, não tem aqui. Não quer dizer que aqui não seja legal. Aqui tem a sua... Realmente tem lugares realmente maravilhosos. O cão aqui, o Johnny, ele pôde ficar bastante à vontade, né? Ele tava na guia em todos os momentos, tá? Pode não parecer. Mas ele também tava na guia em todos os momentos. Ele tava aqui com a tutora dele. A gente tava fazendo essas fotos. Ele tava super à vontade. É um lugar que ele não conhecia, até onde eu lembro. Né? Mas ele... Mas ele tava super bem ali, porque tá na natureza. O lugar realmente era muito legal. A gente tem bastante... É... Uma iluminação natural e... E bem legal, né? Pra gente compor. Enfim, o local em si também. Enfim, tudo realmente combina pra gente fazer um ótimo trabalho, né? Quando o ambiente é muito... É... Te favorece, né? Você realmente tem... Tem um a mais ali. Você tem menos chances de errar, né? Diferente de quando... É um lugar que tem mais dificuldades. Aqui, no caso, era um lugar que mais te ajudava do que atrapalhava. E em primeiríssimo lugar, você provavelmente não acertou, mas eu diria que o melhor lugar pra você fotografar o pet é na sua casa. É... Realmente, pode ser um pouco contraditório, mas existe algo que é muito importante ali, que é a segurança dele, que já aconteceu um pouco antes, que eu já falei do estúdio. Mas, além disso, é um local onde todos eles podem fazer o ensaio. Porque pode acontecer no estúdio e ele não ficar bem, mesmo sendo um lugar seguro. Mas quando o pet tá dentro da própria casa, as chances do ensaio dar certo, elas são muito, mas muito maiores mesmo. Poucas coisas podem assustar ele. É basicamente só os equipamentos e o fotógrafo, né? Então, a gente diminui muito essa situação. Então, é um local onde a gente consegue fazer as fotos, muito provavelmente, porque é um local onde eles já conhecem e eles já se sentem à vontade e onde eles estão seguros. O que pode diferenciar realmente é da casa de um e outro, né? A casa, quando eu digo, não é a parte de dentro da casa, né? Mas o local onde esse pet mora, né? Ele pode morar em uma chacra, ele pode morar em um sítio, ele pode morar dentro realmente de uma casa ou um apartamento, tá? E nessa parte de segurança e confiança, isso pesa muito, né? Em questão de composição, né? Aí vai variar um pouco do local, né? Se o local realmente for muito pequeno, ele fica um pouco limitado. Se o lugar aí tiver muitas opções, fica tudo muito mais fácil. Eu fiz o ensaio de um caninho em Portugal e o ensaio foi todo realmente na casa desses cães e foi um trabalho muito legal. É o que eu queria comentar um pouco. Repara só nessa foto da minha amiga Manoela Paraíso, de Portugal, desse ensaio aqui dos cães dela. Cão Serra da Estrela, tá? Enfim, como você pode ver, estão todos muito à vontade, né? Estão todos realmente muito tranquilos, muito à vontade. Por quê? Porque eles estavam na sua própria casa. É claro que aqui a casa era um sítio, né? Era um lugar realmente muito grande, o que facilita muito para a gente fazer o ensaio, tá? Enfim, e aqui a gente junta diversas coisas positivas, né? Como eu já falei, o animal, ele vai estar realmente muito confortável para poder fazer essas fotos porque ele está realmente em casa. E a outra questão aqui também, que é um plus para esse caso específico, é que era um local bastante grande, tá? Então, a gente tinha bastante opção para poder fazer a foto. E também desse ensaio dessas bolinhas brancas, dessas bolinhas brancas muito fofas, que foi do Pastor Branco Suíço, né? Que é o local realmente onde eles nasceram, né? E onde eles passam os dias. Então, não tem como eles especialmente ficarem incomodados com esse local. no máximo, eles poderiam ficar incomodados comigo, né? Que são um estranho para eles. Mas tirando isso, é um lugar em que eles ficam realmente muito à vontade, né? E quanto mais à vontade o pet está, mais ele vai transmitir isso, né? Mais ele vai conseguir passar isso para você na fotografia. E é isso que a gente quer. A gente quer uma expressão muito verdadeira, muito boa, muito feliz, né? E essa é uma das formas que a gente consegue, né? E quando eles estão na casa deles, onde eles foram criados, né? Onde eles estão mais à vontade, tudo isso fica mais fácil, né? E fica muito melhor também quando o local, ele te proporciona muitas opções. Nesse caso aqui, a gente tinha um campinho, né? Em que a gente colocou eles para correr. E eles vieram na nossa direção e eu peguei eles ali com as bolinhas. Começando a correr um pouquinho, dá para ver até um pouquinho das patinhas, né? Enfim, ajuda muito, ajuda muito mesmo. Ainda tem uma menção honrosa, sim, a parques. Você achou que eu não fosse falar de parques? Realmente existe a opção de parques e ela é muito boa, tá? Mas é interessante que esses parques sejam grandes. E por quê? Porque se o parque estiver muito lotado, fica muito difícil da gente ir para algum lugar mais reservado, né? Então é interessante que esse parque ou seja grande ou ele tenha menos pessoas no dia, tá? Pessoas e animais também, muito importante isso, né? Para que a gente fique mais à vontade nesse lugar, né? Sem qualquer tipo de interferência de pessoas ou também de animais que possam atrapalhar esse ensaio, tá? E lembrando, claro, que é sempre muito importante a gente estar de olho na segurança deles com realmente chuva, caso tenha acontecido, algum vendaval, algum outro animal que possa aparecer e tudo mais. Esse foi o ensaio que eu fiz do Pequeno HLzinho no Parque Ibirapuera em São Paulo. Caso você não conheça São Paulo, você não sabe do que eu estou falando, existe um parque em São Paulo chamado Ibirapuera, ele é um parque muito grande, tá? E a gente fez a boa parte desse ensaio e uma parte mais isolada desse ensaio, né? E tanto que a gente conseguiu um bom espaço ali para fazer ele correr, para ele ficar mais à vontade, enfim, tem uma boa variedade das fotos, né? E aqui ele está correndo bastante vontade, enfim, ele estava bastante bem tranquilo, né? Porque, em boa parte disso, porque não tinham mais pessoas por perto, né? Então ele estava mais à vontade. Então tinha perto dele apenas o doutor dele e eu, né? Eu realmente estou um estranho para ele, mas isso ele ficou muito à vontade, ele ficou tranquilo quanto a isso. E como estava só ele o doutor, então ele estava realmente muito confiante, estava muito tranquilo, o ensaio caminhou, super bem, né? Tanto que ele fez realmente ótimas caras. Tem até mais uma aqui que eu quero mostrar? Olha só, mais uma aqui que a gente colocou, a gente chamou ele, na verdade, debaixo das plantas, ele ficou ali olhando assim, ó, debaixo, muito bonitinho, né? Enfim, em todas as situações ele está realmente muito à vontade, está muito bem, né? Isso é muito, mas é muito importante, muito importante mesmo para a gente conseguir ótimas expressões e, consequentemente, ótimas fotos. imagens que chamem a atenção, né? Em que a expressão do pet está ali, está muito viva, está muito direta para você, tá? Então, esses são os dois exemplos que eu queria mostrar aqui, ó, do Parque Ibirapuera que eu fiz, que a gente tinha uma validade, a gente estava distante das pessoas, né? Um caso em que dá certo, né? Fazer em parque, né? Quando o parque realmente é muito cheio, aí a gente tem umas questões que não são muito legais, mas aqui, no caso, a gente estava em uma parte bem tranquila do parque, né? E a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui. E quais são os piores locais? Vale falar que eu vou falar, realmente, da minha experiência, né? Em fazer esses ensaios, para que você consiga escolher os melhores, você evitar esses piores lugares para poder fazer as suas melhores fotos, né? conseguir ter uma foto de destaque na sua cidade, também na sua região. Lembrando que existem três também piores lugares, tá? E o terceiro pior lugar, né? De terceiro até o primeiro, o terceiro pior lugar não é bem o lugar em si, né? Mas são lugares muito pequenos e cheios, né? Então, imagine alguns lugares que são muito pequenos e cheios. Uma área pet, muitas vezes, dependendo do horário e do dia, ele vai ter muita gente, né? E num lugar muito apertado, tá? Isso complica demais pra tudo. Complica em comportamento, complica em composição, complica em tudo que a gente já falou anteriormente. Realmente, fica muito mais difícil da gente fazer o ensaio. Então, não é o lugar do lugar em si, mas esse terceiro ponto é pra que vocês pensem aonde for fazer o ensaio, que não seja um lugar muito pequeno, nem um lugar muito cheio. Esse aqui foi um encontro de chihuahuas, né? Que aconteceu num parque em São Paulo, do lado do Chihuahuanubi. Eu não lembro exatamente o nome do parque, tá? Mas ele aconteceu dentro de uma área pet, uma área totalmente cercada, tá? E, assim, não era uma área tão pequena, mas ela era, mas também não era muito grande, né? Mas a maior questão aqui, né? Que apesar de ela não ser muito grande, é que ela tava cheia, gente. Cheia, gente. Por quê? Porque era um encontro. Era um encontro em que muitas pessoas iriam levar os seus pequenos chihuahuas, né? E por mais que os chihuahuas não sejam cães gigantes, né? Tinha muitas pessoas e também muitos chihuahuas. O que acontece? A nossa composição, ela fica realmente muito prejudicada, tá? Aqui a gente pode ver, atrás da chihuahua, a gente tem um saco de fralda. E logo atrás do saco de fralda, a gente tem uma mesa. Era onde tinha mesa com diversos tipos de... Eu não lembro muito bem se tinha panfleto ou algo do tipo. E atrás da mesa ainda tem algumas pessoas, tem alguns cachorros, enfim, toda a composição ela fica realmente muito comprometida, tá? Nesse sentido. Isso quer dizer que toda foto que tiver um fundo sem nada é melhor? Não necessariamente, né? Eles têm casos e casos. Mas nesse caso aqui, onde tem muita informação, também tem muita confusão, né? Quando a gente tem muita informação e ela não está organizada, a gente tem uma confusão. E aqui, deu para realmente fazer um trabalho possível, um trabalho possível, mas não um trabalho ideal. E eu diria que até não foi um trabalho muito bom, tá? Então foi um trabalho possível, tá? Em que realmente não ficou tão legal, mas ainda assim você precisa saber lidar com as adversidades e conseguir fazer outros registros. Tal como esse outro aqui. Então a gente isolou a Chihuahua em um canto, né? Isolou parece algo realmente muito maldoso, né? Mas ela estava aí no cantinho e a gente aproveitou que ela estava no canto e fez a foto. Não foi nada além disso, né? Então ela estava ali no cantinho, a gente chamou a atenção dela e fez a foto, tá? Uma foto realmente muito simples, né? Uma foto realmente que mostra o corpo inteiro aqui, o fundo realmente não tem muita informação, diferente daquela outra, tá? É um resultado melhor, mas ainda assim, né? Não é aquela foto maravilhosa, mas é uma foto possível, tá? E por fim, ainda teve essa outra aqui, deixa eu tirar a frente. Essa outra aqui, que foi no mesmo lugar, só que o doutor, ele deu a ideia, por que que a gente não... Por que que... Eu não mentira, ele falou assim, eu jogar ele pra cima, você consegue pegar? Eu falei, com certeza, então manda. Aí ele jogou o cachorro e ele olhou, tadinho, né? Enfim, foi uma foto em que os doutores gostaram bastante e assim, mesmo estando em um lugar apertado, realmente tem como a gente fazer fotos legais. Tipo, essa foto aqui, eu achei que ficou realmente bastante legal, tá? comparado com as outras duas. O segundo pior lugar é na cidade ou na rua, né? Onde você for entender ali, bem no meio da cidade, no centro da cidade, enfim, na rua, onde você talvez mora, depende se ela é muito movimentada. E por quê? Por conta do perigo, né? Tanto dos carros, como das motos, bicicletas, pessoas correndo, pessoas, enfim, é um lugar realmente que pode acontecer em qualquer situação e o pet, ele pode se machucar, enfim, é um local realmente um pouco mais difícil, né? Tanto para a gente fazer essa foto, para a gente conseguir a atenção dele, como também é um lugar onde expõe ele a muitos riscos, né? Então, precisa ser um lugar realmente muito pensado, com um pet muito, com um pet bem escolhido, o doutor realmente tem que entender isso, caso ele queira também, enfim, tem que ser algo realmente muito bem pensado para que isso fique bom, porque senão pode acontecer realmente um acidente, pode acontecer uma situação que não é legal. Apesar disso, é um tipo de ensaio que eu gosto de fazer, mas como eu disse, eu faço realmente só em determinados casos, para determinados pets, para determinados tutores, tá? Tal como um que eu fiz em Buenos Aires que ficou muito bom. Eu não vou oferecer esse tipo de foto para qualquer focão, né? ele vai servir para alguns tipos de cães e para alguns tipos de tutores. Não vai ser para qualquer um, tá? Esse aqui é um exemplo clássico, clássico não, é o exemplo que eu mais tenho de evidente, né? Em que realmente não é qualquer um. Essa cachorra aqui, ela está totalmente, ela tem uma ligação muito boa com o tutor e além disso, ela está na guia. Pode não parecer que ela não está na guia, mas ela está na guia da, a parte aqui da coleira, né? Ela está na guia, então assim, ela está bem segura, né? A gente está olhando o semáforo. É uma situação perigosa que pode acontecer? Realmente uma situação perigosa. Eu não aconselho que se faça muito isso, mas a situação, né? Chamou para que, para que pudesse fazer e eu gostei bastante do resultado. O doutor também gostou muito da foto, que ele repostou algumas vezes, né? Então assim, é uma situação perigosa, né? É uma situação que tem que fazer a dedo para alguns casos. É bom dizer isso porque pode parecer que todo mundo e a qualquer momento pode fazer. Não. São casos, são casos de exceção que a gente faz isso com muito controle, com muito cuidado para que essa foto possa ser feita, né? E não acontecer nenhum acidente, né? Tanto com o cachorro como com a gente, como pessoas em volta, né? Não é só porque que a gente pode se machucar que a gente tem que achar que os outros também possam, pode acontecer algo com eles, né? Então por conta disso, sei lá, um carro pode bater no outro por causa de frear. Enfim, e tudo isso por conta de um ensaio. Ainda assim, tem que falar que esse caso aqui é uma exceção, mas que com muito cuidado dá tudo certo, tá? E também tem essa outra foto aqui que também foi na cidade que não foi tão perigosa como aquela, né? essa foto aqui foi na calçada e é engraçado dizer isso porque é um bairro bem movimentado porque é um bairro turístico em São Telmo, para quem não conhece, ali em Buenos Aires e tem muita gente, né? E a gente deixou a cachorra ali, né? Ela estava realmente com o doutor ali do lado, né? De olho nela e foi realmente mais tranquilo, mas ainda assim um lugar muito cheio, né? Um lugar realmente mais difícil da gente fazer, da gente conseguir fazer uma composição dessa foto. mas aqui, ela ficando bem quadradinha ali na regra dos terços dá tudo muito certo. E em primeiríssimo lugar dos piores lugares você talvez não acredite, mas eu acredito na minha experiência que o pior lugar para você fazer um ensaio pet é em um lugar turístico. É, exatamente. Porque você talvez já esteja entendendo o que acontece em algum lugar turístico. Está cheio de gente, está cheio de gente a toda hora, né? A não ser que você vá lá de madrugada vai ser muito difícil. Então vai ter muita gente vai ter muita gente vendendo alguma coisa visitando, enfim é um lugar realmente muito caótico, né? E para os pets em sua grande, grande maioria é um lugar bastante difícil para eles lidarem, né? Pode acontecer pode não acontecer realmente algo muito trágico mas as pessoas por não entenderem que está acontecendo um ensaio elas podem atrapalhar o ensaio, né? a gente está fazendo um ensaio e a pessoa olha só que cachorrinho bonito deixa passar a mão e aí a gente já fica ali um tempo aí o cachorro ele já perde a atenção de novo e aí a gente tem que começar de novo e aí aparece outra pessoa querendo falar de novo o cachorro olha só, enfim aí chama o cachorro enfim é uma situação realmente muito mais difícil de lidar, né? Porque existe muitas pessoas querendo interagir ali com o pet pode acontecer uma pode ter também uma multidão de pessoas enfim uma correria, enfim e também além disso a dificuldade na composição porque o local realmente pode ser muito lindo mas dependendo da quantidade de pessoas e quantidade de coisas que tiver lugar sei lá, barraquinha de comida e tudo mais pode realmente não ficar muito legal e vai ficar muito mais difícil também na sua edição depois de ter que tirar as pessoas caso você queira enfim é algo realmente a se pensar caso você queira realmente fazer a foto em um ponto turístico e se esse ponto turístico ainda for no meio da cidade no meio de uma avenida de carros enfim aí é o pior lugar realmente para você fazer esse ensaio o resultado vai ficar bom vai ficar ruim isso tudo depende muito da sua habilidade da sua composição de como você sabe lidar com o pet da direção mas é um local que realmente não é muito indicado por diversas ações como eu acabei de falar teve um local que eu fotografei em São Paulo e que realmente estava cheio de gente e eu tive uma grande dificuldade na hora de fazer a edição esse aqui foi o caso do ensaio do do pequeno Brian Brian Johnson Brian Johnson para quem não conhece o perfil Brian Johnson em que a gente fez esse ensaio aqui na cidade de Paranapiacaba eu acho que Paranapiacaba na verdade é um bairro não é uma cidade então no bairro de Paranapiacaba vem um trem que vem das PTM para ali e por acaso estava cheíssimo gente cheíssimo gente e aconteceu que a gente queria fazer essa foto com o Brian aqui tem uma porta que está iluminando muito bem ele acho que não chega a ser uma porta porque é tão grande que acho que pode ser enfim é uma área realmente muito grande de luz e pegou bem ele ali ficou bem bonito essa foto eu achei só que tinham muitas pessoas atrás então a gente teve muito trabalho muito trabalho para poder falar olha só tudo bem a gente está ali fazendo uma foto você pode só sair um pouquinho aqui aí depois você volta não tem o primeiro problema então a gente pediu mais de uma vez para que isso fosse feito e ainda assim ainda assim apareceram pessoas na hora e eu tive que tirar isso na edição deu um puta de um trabalho enfim é realmente muito mais difícil tem muita gente às vezes dá para a gente conversar às vezes não dá para conversar e pior ainda quando é realmente em um lugar turístico e na rua enfim aí fica muitas vezes pior mas esse caso aqui já foi muito difícil porque era um lugar que até não tinha tanta gente mas ainda assim foi difícil imagina um lugar extremamente cheio muito mas muito mais difícil e onde não fazer ensaios? existem alguns lugares onde eu não recomendo de forma nenhuma que você faça os seus ensaios patch e pode parecer esquisito mas o primeiro deles é um parque nossa que loucura e por que eu não indico que você faça um ensaio parque caso na verdade é uma situação é uma situação em que o patch ele não tem todas as vacinas tá então ele está exposto a diversos riscos né com algum tipo de vírus e bactérias que podem chegar nele né então é por isso que eu não recomendo caso você queira fazer ensaio em um parque em algum lugar externo na verdade não é só o parque são em ambientes externos em que eu não recomendo que você faça ensaio até que o patch muitas vezes o cachorro né que ele não tenha todas as vacinas por que? porque ele pode realmente contrair algum tipo de doença né enfim e aí realmente não vai valer a pena fazer esse ensaio se ele vai ficar doente e o outro local que eu não recomendo que você faça o ensaio são em locais proibidos né você acha que o lugar realmente vai ficar muito legal ali mas é um lugar proibido e o que pode acontecer você pode ir ali chegar a fazer a foto até e tomar uma multa né tomar uma multa ou às vezes até algo pior tem um fotógrafo brasileiro né o caso você não conhece o Lucas Pinhel ele tava comentando que ele foi fazer uma foto né na verdade ele fez a foto com o drone né e não era permitido na cidade no caso era Paris né não era permitido e ele não só tomou uma multa ele foi preso né ele ficou realmente uma noite preso então tome realmente muito cuidado né o tipo de foto que você pode fazer se é permitido ou não é beijam antes se pode ou não pode entrar no lugar enfim pra que esse tipo de situação não aconteça com vocês que pode ser realmente muito chato a gente tá lá pra fazer um trabalho legal que seja bem agradável pra todo mundo mas pode acontecer uma situação realmente muito chata como é uma multa ou até mesmo ser preso como nesse caso que eu contei em resumo não coloque o pet em risco nem você em risco nem o tutor em risco tá bom então pra fazer um bom trabalho você não precisa correr muitos riscos tá dá pra fazer ótimas fotos com baixa no trabalho em lugares que sejam permitidos aqui em cima aqui em cima aí gostou desse conteúdo então compartilha eu tenho certeza que um amigo seu um conhecido seu vai gostar de saber desse conteúdo e saber aonde fotografar os pets beleza é isso aí e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau